Passaríamos horas mudas pedindo perdão pelas ofensas dos dias surdos, os próximos dedicados às mãos. Iriam ritualmente redesenhar a longa jornada corpo adentro, as descobertas feitas no corpo do outro, o peito arfado e o ar arefeito. Ainda serão macios esses lábios, encharcados que foram, esquecidos assim, essas faces em lace sem pressa, indo e vindo. A barba na pele rosa. Respiramos juntos, apertamos mais. Suas costas, largas como um território, e sua mão na minha cintura desenha um riacho. Me levo até você, mais. Brincamos de estátua. Traídos pelos olhos, uma tontura ofegante. Procuro sua língua e puxo com força. É você novamente, dentro de mim. . . . Abertura